Com certeza, Claudio. A Guaí vive um momento muito especial, né? Assim que nós assumimos a prefeitura, a gente percebeu que a Guaí precisava de um choque de gestão em todas as áreas. Senão a gente ia ficar nesse ostracismo político, nesse ostracismo de desenvolvimento. As cidades vizinhas crescendo e a Guaí simplesmente paralisada em todos os setores. Foi aí que a gente resolveu fazer essa reformulação geral em várias áreas e investir pesado em desenvolvimento e empreendedorismo. E o resultado foi esse que você falou. Nós acabamos de ganhar aí o título de prefeito empreendedor. Ficamos entre os 21 primeiros municípios do estado de São Paulo no quesito desenvolvimento e empreendedorismo. A nossa lei geral que incentivou o micro e pequeno empresário foi considerada a terceira melhor lei geral do estado de São Paulo. Então isso deu um salto muito grande para a Guaí ser uma vitrine para a região e para o estado de São Paulo de desenvolvimento e empreendedorismo. E entre outras ações está o que você falou. Nós decidimos informatizar todos os setores da prefeitura e digitalizar a nossa cidade. Começando pelo departamento de educação, fazendo salas e aulas digitais e fazendo disso uma ferramenta para esse aluno e para esse professor ter condições de participar junto no ano que vem do nosso novo processo de prefeito empreendedor. Por que? O que a gente quer, Claudio? Da sala de aula gerar futuros empreendedores. E dando total espaço. Hoje, como você viu na prefeitura, nós temos a sala do empreendedor do SEBRAE, no município pequenininho, de 35 mil habitantes. Um banco do povo com mais de 2 milhões de créditos, aberto e a população também. E quem vai pegar esse crédito? Esses futuros empreendedores que vão sair de dentro da sala de aula, desse mundo digitalizado que a gente está proporcionando. Olha, realmente é de encher os olhos. Eu toda vez que venho para cá, rodo o Brasil, vocês que me acompanham sabem, a gente está sempre no Pará, está em Goiânia, está no Paraná. Então, eu sempre que venho aqui no interior de São Paulo e vejo um trabalho sério como esse, realmente é muito gratificante para nós como cidadão, para nós como empresário, empresário que paga imposto, que gera emprego, saber que o poder público tem esse interesse. Além de todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que não vai só na área da educação, na inclusão digital, eu percebi que vocês também têm um trabalho para trazer investimentos para a cidade. Parece que tem um incentivo aqui para quem montar uma empresa, uma coisa do tipo. Com certeza, Cláudio. Quando nós assumimos o mandato, a industrialização no município estava parada. Nós vimos de uma época de má gestão pública de cerca de 30 anos sem nunca colocar uma empresa sequer no município. Uma ditadura. Exatamente, mais ou menos isso daí. E, consequentemente, o município pagou com isso financeiramente falando. Uma arrecadação fraca e um desenvolvimento socioeconômico muito ruim. O que nós resolvemos? Compramos uma área para gerar emprego e renda, de 21 alqueires na beira da rodovia, para atrair novas indústrias para cá. E montamos esse programa de pequenos empreendedores. No ano passado, a gente criou a lei geral com imposto único na cidade. Hoje, na cidade de Aguaí, 35 habitantes, pequenininha, interior de São Paulo. Você abre a sua própria empresa em menos de 24 horas e vira um empreendedor. Resultado, no ano passado, nós abrimos, depois de um grande período de ostracismo, um grande período de economia paralisada, nós abrimos no município 356 microempresas para o município do nosso porte. Isso é muita coisa, Cláudio. Muita coisa. E isso é um exemplo das novas ações que a gente pode fazer. Então, a gente sempre brinca. É de Aguaí para o estado de São Paulo, de Aguaí para o Brasil, de Aguaí para o mundo. Trazendo progresso. E a gente provou, o SEBRAE provou isso, que não depende do porte financeiro do município. Nós ficamos na frente, Cláudio, de municípios como Araraquara, Santos, São Bernardo do Campo, Guarujá. Municípios de grande porte. Mais de um bilhão de arrecadação. Exatamente. Então, o SEBRAE não prestigia o poder econômico do município. E sim, as ações empreendedoras e a criatividade do seu gestor. O que a gente quer provar? Que uma cidade pequenininha, ela pode mudar. E ela pode ser referência na região e criar condições e qualidade de vida para a sua população. Que maravilha, né? Bom, para você que pensa em estudar nessa área digital, você sabe que em Aguaí tem inclusão digital. Para você que quer montar um negócio, você sabe que aqui em Aguaí você também tem incentivo fiscal. Bom, Aguaí está aí, 200 quilômetros da capital, um bom lugar para você conhecer. Prefeito, muito obrigado por nos receber e vamos de vento em popa com esses projetos. Que bom, obrigado por você ter vindo aí, né? E venha para Aguaí você também. Venha empreender Aguaí, venha conhecer Aguaí. Você vai ver que é uma cidade predestinada a crescer e caminhar passos largos para o futuro. Música 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 Música